Eu estou com muita raiva do meu pai, muita. Eu fui lá na sala e falei pra ele que a internet caiu. Aí eu perguntei, o que eu faço? Sabe o que ele respondeu? Aproveitei pra arrumar o quarto, fazer dever, tomar banho. Pô, eu estou perguntando o que eu faço pra internet voltar. Que papo é esse de arrumar o quarto, fazer dever, tomar banho? Eu preciso da internet. Agora eu estou aqui no meu quarto de caixi, porque disse que eu faltei com respeito com ele. Será que ele não me entende? Eu preciso da internet. Eu preciso da internet. Tá, legal. Eu preciso da internet. Eu preciso da internet voltados. Eu preciso da internet. Eu preciso da internet. E isso eu tenho тысячa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto